O futebol voltou, a bola voltou a rolar, o torcedor voltou. Só quem é apaixonado sabe a saudade do majestoso que os carvoeiros estavam. E retornou de cara, com título. Tem algumas datas que passam voando, mas pergunta para o torcedor do Tigre se esses 52 dias passaram rápido. Desde o último jogo contra o Novo Horizontino. E do majestoso então, desde o jogo do acesso, 59 dias para matar a saudade Recopa Catarinense. Fruto da conquista estadual em cima do Brusque. Já o Marcílio venceu a Copa Santa Catarina contra o Concórdia. Antes do jogo começar, o calor ganhou a presença da chuva. E que chuva, daquelas de empossar gramado, passar o rodo e deixar o jogo lento. E por conta do gramado, o jogo era feio. Somente aos 14 minutos, Felipe Matheus, em um drible, somado a um belo chute, acertou a trave. Logo depois, o Tigre começou a dominar o confronto. A zaga do Marcílio chegou a cabecear contra o próprio patrimônio. O Marcílio só foi chutar a primeira com um cronômetro marcando 26 minutos. E sem assustar o goleiro Gustavo. Para animar a torcida e assumir o favoritismo, Claudinho achou Éder. Que num cruzamento espetacular, deixou o Felipe Viseu, no modo camisa 9, abrir o placar. Se no outro lance Éder foi garçom, nesse, o camisa 23 guardou. No segundo tempo, na verdade, pouco foi criado, mas serviu para a torcida ver algumas mudanças, principalmente os reforços. Renato Kaiser entrou, o volante Barça, o uruguaio, também acabou entrando no Cristium Esporte Clube. Só que, santo de casa, também faz milagre. Tanto é que ele estava no gol. Gustavo fez um verdadeiro milagre em uma finalização da equipe do Marcílio. Se por um lado o goleirão salvou, do outro, o capitão Rodrigo quase marcou. No fim das contas, 2x0 e o título ficou para o Tigre. 2024 já começou com um taçano majestoso, o troféu Mário Jorge Lobo Zagalo. Homenageia o velho lobo, que faleceu no dia 6 de janeiro.